Dos céus a terra desce amor beleza, une-se a carne nossa e fala nobre, e sendo a humanidade dantes pobre, hoje subida fica amor alteza. Busca o senhor mais rico amor pobreza, que como ao mundo o seu amor descobre, de palhas viso o corpo tenro cobre, e por elas o mesmo céu despreza. Como Deus em pobreza a terra desce, o que é mais pobre tanto lhe contenta, que só rica a pobreza lhe parece. Pobreza este presépio representa, mas tanto por ser pobre já merece, que quanto é pobre mais, mais lhe contenta.